O Saúde é Tudo desta terça-feira, dia 15 de setembro, tratará do tema Saúde e Aposentadoria, que foi gravado no 12º Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas do Sindipreve Santa Catarina. Com a apresentação de Elisa Ferreira e participação dos aposentados, foi abordado os seguintes temas no programa. Como estão e como se sentem nesta fase de aposentadoria? Você pode assistir no site do Sindipreve Santa Catarina ou em desacato.info. É nesta terça-feira, dia 15 de setembro, às 21h. Venha junto! Legenda Adriana Zanotto